E então o texto termina, Jesus olha então para a multidão e ele chama a multidão. O versículo 10 diz, e tendo convocado a multidão, porque ele convocou a multidão? Nós podemos imaginar a cena. Essa multidão era formada por quem? Por pescadores. Era a multidão formada por artesãos, pessoas simples, agricultores, lavradores. Quando eles viram os grandes mestres da lei vindo de Jerusalém, para exortar Jesus e seus discípulos, quando notaram aquele ambiente, e eles já chegaram com uma questão teológica altíssima, por que seus discípulos desrespeitam a tradição dos anciãos? Aqueles homens humildes, eles certamente se afastaram. Eu não quero entrar nessa briga. Eu não tenho conhecimento teológico para discutir essas coisas. Jesus, então, nesse ponto, olha para eles e os convoca e os chama. Venham aqui, se aproximem. Se aproximem. O que eu vou dizer não é algo que é inatingível. Não se ocupem dessas bobagens de tradição dos anciãos. Não fiquem impressionados com essa pompa toda que esses homens trazem de Jerusalém, chegando aqui, com suas vestes, com sua postura de mestres, se impondo aqui sobre vocês como se fossem os donos de todo o país, como se soubessem tudo, como se fossem enviados de Deus aqui. Não se impressionem com nada disso. Se aproximem. Venham aqui. Eu tenho algo a dizer para vocês. E vejam o que ele diz. Ouvi e entendi. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Irmãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Isso é um pontapé na cara da tradição dos anciãos. Povo, venha aqui. Sabe isso que eles falaram agora? Isso tudo não vale absolutamente? Nada. Vazio. Tolice. Bobagem. Vieram de Jerusalém até aqui com toda essa pompa. Vieram aqui com o nariz levantado, me exortando e falando grosso. Na realidade, só disseram tolices, bobagens, futilidades, coisas inúteis. O que eles dizem não vale absolutamente nada. Venham. Venham aqui. Vocês podem se aproximar. Não fiquem constrangidos. Não fiquem envergonhados. Não fiquem intimidados. Venham. Venham e ouçam. O que esses homens estão dizendo. Não vale absolutamente nada. Eles usam essa linguagem, tradição dos anciãos. E falam desse jeito, como grandes doutores. Mas notem. O que entra pela boca do homem, não o contamina. Não é esse o problema do homem. Diante de Deus, ninguém fica sujo. Diante de Deus, por causa do que comeu. Há pessoas hoje, aceitas hoje, adventistas, por exemplo, deveriam decorar esse versículo. Adventistas tinham que decorar esse versículo. Acreditam que se você comer peixe com escama, você se torna impuro. Diante de Deus, não vai mais para o céu. Se você tomar uma xícara de café, não vai mais para o céu. Bobagens, invenções. O texto diz claramente, Jesus mostra claramente isso. Essas coisas são bobagens. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Você vai sair daqui hoje, primeiro de ano. Passagem de ano, vai ter porco na sua casa. Coma o quanto quiser. Cuidado só com o colesterol. Mas coma o quanto quiser. Coma o quanto quiser. Sem problema nenhum de consciência. Fique à vontade. Isso não contamina você diante de Deus. Não contamina você diante de Deus. Pode fazer você engordar um pouquinho. É o máximo que você vai fazer. É o máximo. Fazer você engordar um pouquinho só. Mas não vai tornar você alguém inaceitável. Impuro diante de Deus. E Jesus diz isso para aquele povo. Na frente dos fariseus e dos escribas. Mostrando. Esses homens ensinam bobagens. Mentiras. Futilidades. O que eles ensinam não vale absolutamente nada. É lixo. Joguem isso fora. Há outras coisas que vocês devem aprender. E o que você deve aprender é o seguinte. É o que sai da boca. Isto sim. Contamina o homem. É isso que ele diz. O que sai da boca de vocês. O que sai da boca de vocês não tem efeito somente sobre as pessoas que ouvem. O que sai da boca de vocês. O que sai da boca de vocês tem efeito sobre vocês também. Se vocês dizem palavras mentirosas. Se vocês dizem palavras caluniosas, malignas, sujas. Isso afeta as pessoas que ouvem. Mas isso afeta vocês também. Vocês se tornam pessoas malignas, sujas, mentirosas, caluniosas, se vocês disserem palavras dessa natureza. As palavras que vocês pronunciam transformam vocês de modo que vocês passam a ter a mesma natureza delas. Se são palavras malignas, vocês se tornam malignos. Se são palavras sujas, vocês se tornam sujos. Se são palavras indecentes, vocês se tornam indecentes. Se são palavras mentirosas, vocês se tornam mentirosos. Por quê? Porque essas palavras vão proceder do coração de vocês. E o coração de vocês, ele prossegue dizendo no versículo 19. O coração de vocês vai expressar essas palavras. O coração de vocês vai produzir essas palavras. E se vocês não refrearem esse coração. Se vocês não refrearem esse coração que produz essas palavras. Quando elas saírem da boca de vocês. Elas vão transformar vocês em pessoas sujas. Nós temos um coração mal, ele diz. As pessoas tem um coração mal. É do coração que procedem essas coisas todas. Ele diz no versículo 19. Ele diz, porque do coração procedem maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é uma máquina de maldades e de pecados. Vocês tem que controlá-los. E se palavras produzidas nesse coração. Palavras dessa natureza. Se vocês não controlarem. Não segurarem. Não domarem a sua língua. E essas palavras saírem para fora. Essas palavras vão envenenar vocês. Vejam esses fariseus e esses mestres da lei. Eles vieram aqui com palavras mentirosas. Vejam o que essas palavras fizeram com eles. Eles são pessoas injustas, falsas e hipócritas. As palavras que eles têm proferido ao longo da vida. As palavras mentirosas. Os ensinos mentirosos que eles têm propagado ao longo da vida. Têm transformado esses homens. Em pessoas falsas. Hipócritas. Irreprováveis. O que eles têm proferido ao longo da vida.